Olá, tudo bem? Aqui é a professora Silene, estamos aqui novamente com mais uma aula do Educar em Casa. E a aula de hoje é da disciplina de Ciências para o quarto ano. Vamos agora conhecer o nosso roteiro. Então hoje nós vamos falar de dois temas, que é o ar e o solo. A respeito do ar, nós vamos falar a composição do ar, as camadas da atmosfera, propriedades do ar e os ventos. E sobre o solo, nós vamos falar dos tipos de solo, preparo para o plantio, desertificação e erosão do solo, o solo e a vegetação e a poluição do solo. O ar. A terra, ela está em volta por uma camada chamada de atmosfera. A composição do ar. O ar, ele é uma mistura de oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, vapor de água e outros gases. O gás carbônico, ele é absorvido pelas plantas, que com ele fabricam a glicose. O oxigênio, ele é absorvido pela maioria dos seres vivos e é usado para transformar a glicose em energia. Aí temos o nitrogênio, ele é absorvido por bactérias do solo e se transforma em nitratos, que são absorvidos pelas plantas para que possam produzir as proteínas. O gás oxigênio, ele também está presente na água. Então, tanto os peixes quanto os demais animais aquáticos, ele absorve esse oxigênio que está dissolvido na água. Vamos falar das camadas da atmosfera. Para estudar a atmosfera, os cientistas, eles dividiram a atmosfera em camadas, conforme a variação da temperatura e da altitude. A camada mais baixa da Terra, nós temos a troposfera, depois nós vamos ter a estratosfera, mesosfera, termosfera e a exosfera. Então, aqui, a troposfera, ela é a camada que fica mais próxima dos seres humanos. É nessa camada que acontecem os fenômenos atmosféricos, por exemplo, o vento e as chuvas. A estratosfera, ela vai cerca de 50 quilômetros de altitude. Nela existe a camada de ozônio. Já na mesosfera, é onde fica a temperatura, essa temperatura pode chegar a 90 graus Celsius negativos. E a termosfera, a mais alta das camadas, ela inclui a ionosfera, que é muito importante, pois reflete as ondas de rádio e permite a comunicação através dos satélites. E na exosfera, é a zona de transição da atmosfera com o espaço extraterrestre. Então, essas aqui são todas as camadas da atmosfera. Vamos ver, então, aqui na imagem, para vocês entenderem um pouquinho mais. Olha só, onde está a termosfera, a mesosfera, a estratosfera. Como eu falei, aqui tem a camada de ozônio. E aqui, mais, né, a última, a troposfera. Percebe aqui, onde tem nuvem, aqui, onde acontece a chuva e os ventos. Então, agora vamos para uma atividade de fixação. Aqui na questão 1, como se chama a camada de ar que envolve a Terra? Questão 2, como podemos perceber a existência do ar? Em que camada da atmosfera ocorre a formação da chuva e o vento? Em que camada da atmosfera são transmitidas as ondas de rádio? De acordo com o que nós explicamos aí, vocês respondem. Voltamos já já para conferir aqui as nossas respostas. Vamos, então, conferir aqui as respostas. A primeira questão é, como se chama a camada de ar que envolve a Terra? É a atmosfera. Como podemos perceber a existência do ar? Podemos perceber a existência do ar por meio da nossa inspiração e também pelo vento. Em que camada da atmosfera ocorre a formação de chuva e vento? Na troposfera. E em que camada da atmosfera são transmitidas as ondas de rádio? É na ionosfera. Se vocês responderam assim, vocês acertaram. Vamos, então, agora conhecer as propriedades do ar. O ar, ele ocupa lugar no espaço. Ele não tem forma. Então, apesar dele não ter forma, mas ele ocupa, sim, um lugar no espaço. O ar limpo é transparente, pois seus gases também são transparentes. Sentimos o cheiro do ar quando ele se mistura. Então, o ar, ele não tem cheiro. Sentimos o cheiro, porque ele está misturado com outras substâncias. O ar se desloca de um lugar para outro. O ar em movimento, nós chamamos de vento. Durante o dia, o ar se movimenta do mar para a Terra. E durante a noite, se movimenta da Terra para o mar. Olha que interessante. Então, aqui nesta imagem, nós percebemos aqui o vento. Durante o dia, ele está fazendo um movimento voltado para a Terra. Os ventos. Os ventos, eles são responsáveis por muitos fenômenos que ocorrem em nosso planeta. Então, os ventos, eles carregam os grãos de pólen de uma planta para outra e carregam também sementes. Os ventos, eles fazem a água dos rios e mares evaporar mais depressa. Ele transporta as nuvens de uma região para outra e também altera a temperatura das regiões. Nesse estudo aqui, nós vamos perceber a importância do vento no meio ambiente. Como ele muda, como ele transforma, como ele se movimenta, tá bom? Então, os ventos, eles carregam a areia das dunas e elas mudam de lugar. Olha que interessante. Eles mudam o cenário de determinado local. Os ventos levantam a água do oceano e assim formam as ondas. Quanto mais forte é o vento, maiores são as ondas. Eu não sei se vocês já viram pessoalmente ou na televisão, aquelas ondas gigantes, né? Aquelas ondas muito altas que os surfistas usam para praticar o seu esporte. Então, essas ondas altas é por causa do vento, porque o vento ali é forte. As turbinas movidas pelo vento geram energia elétrica. As pás do moinho giram com o vento e movem um moedor que transforma os grãos de trigo em farinha. Olha só que também, ele serve também para mover aqui o moinho. O vento pode se manifestar de diferentes maneiras. O vento fraco e agradável é a brisa. Já o vento mais forte é a ventania. E o vento extremamente forte é o furacão. Eu nunca vi, graças a Deus, pessoalmente um furacão. Não sei se algum de vocês já viram, mas a gente vê na televisão, em alguns filmes, e a gente percebe a força que esse vento tem. Ele tem uma capacidade de destruir uma cidade, de destruir todo o cenário. Então, a gente vê como o vento, ele, ele, tanto ele, ele tem um poder de, de, de fazer coisas boas na natureza, de, como a gente viu, ele transporta semente, ele muda o cenário, mas também ele pode destruir. Ele também tem um poder de destruição muito grande. Para medir a velocidade dos ventos e saber a sua direção, né, existem alguns equipamentos para isso. Então, nós temos aqui, ó, o anemômetro, o catavento e a biruta. Então, esses equipamentos aqui, eles têm a capacidade de medir a direção do vento. A energia gerada pelo vento chama-se eólica. No Brasil, estados do Nordeste e Sul aproveitam a energia do vento para gerar, para gerar energia elétrica. Então, agora, quando vocês ouvirem alguém falar de energia eólica, vocês já vão saber que essa energia, ela é gerada através do vento. E aqui, então, nós vamos para essa atividade. Vocês vão marcar o X nas afirmativas corretas. Os ventos influenciam a temperatura, levando ar quente ou frio de uma região para outra. Os ventos transportam as nuvens, o que ajudam a distribuir as chuvas em várias regiões. Os ventos dispersam a poluição nas cidades industrializadas. Os ventos são responsáveis pela formação de gelo nos polos Norte e Sul. Os ventos atuam com outros componentes da natureza, influenciando muito, muitos fenômenos no nosso planeta. Os ventos auxiliam na reprodução das plantas. Então, de acordo com o que nós já vimos aqui, vocês respondam aí e voltamos já já para conferir aqui a resposta correta. Então, vocês vão assinar lá a que estiver correta, tá bom? Então, vamos ver a resposta, como ficou? Olha só, os ventos influenciam a temperatura, levando ar quente de uma região para outra. Ar quente ou ar frio, né? Então, aqui, os ventos transportam as nuvens, o que ajuda a distribuir as chuvas em várias regiões. Aqui, os ventos dispersam a poluição nas cidades industrializadas. E aqui, os ventos atuam com outros componentes na natureza, influenciando muitos fenômenos em nosso planeta. E aqui, os ventos auxiliam na reprodução das plantas. Se vocês responderam assim, vocês acertaram. Agora, vamos para a segunda questão. O que acontece quando o vento forte atinge a superfície do mar? O que é vento? Qual é o nome do vento extremamente forte? E o que é ventania? Respondam aí e voltamos já já para conferir. Vamos lá, então, ver as respostas. Então, aqui, as ondas aumentam de tamanho e intensidade e o mar fica agitado. A outra aqui, o que é vento? É o ar em movimento. O vento extremamente forte é o furacão. E ventania é o vento mais forte que a brisa. Se vocês responderam assim, vocês acertaram. Vamos, então, falar do solo. O solo é a camada superficial da terra. Abaixo dela está o subsolo e as rochas. Olha que interessante. Às vezes, a gente vê o solo ali, a gente pensa que é a parte... Já o solo é todo uniforme. Mas não. Existem camadas. Então, é tanto que quando se vai construir, os engenheiros, o pessoal da construção, eles fazem primeiro uma sondagem chamada sondagem do solo. Nessa sondagem, eles vão descobrir o tipo de solo. Então, eles vão fazer alguns buracos e vão perfurar até chegar à parte que tem rocha. Eles têm que chegar nessa parte onde tem rocha para eles saberem a profundidade e como eles vão edificar aquela casa, aquele prédio, aquela edificação ali. Então, é muito importante essa questão aí do solo. A maior parte do solo, ele está debaixo das águas do oceano. Olha que interessante. O solo não é só esse solo que a gente vê, mas sim o solo que está também lá embaixo do mar, embaixo do oceano. Nos continentes, grande parte do solo é coberto pela vegetação natural e pelos campos cultivados. O solo formou-se há milhões de anos a partir das rochas que se partiram pela ação da temperatura, das chuvas e dos seres vivos. Areia e argila associado com o resto de animais e plantas que apodrecem, elas formam o solo. Então, o solo fértil, ele contém argila, areia, seres vivos e húmus. Isto é, resto de vegetais e animais em decomposição. Então, toda essa mistura, juntamente com o solo, ele faz esse solo se tornar um solo mais fértil, que nós chamamos de, nesse caso aí, que chama-se húmus. E aqui nós temos os tipos de solo. Nós temos o arenoso, ele é o solo que tem muita areia, o argiloso, que ele é rico em argila, e o solo úmico, aquele que contém os húmus. Então, ele tem bastante húmus, é aquele solo fértil que nós temos aqui na nossa imagem ali, o úmico, o argiloso e o arenoso. O melhor solo para a agricultura, não é um solo que seja puro, ele tem que ser um solo composto. Ele é composto de areia, argila e húmus. E tudo isso numa quantidade certa. O solo, ele pode apresentar diferentes cores. Essa coloração depende do tipo de substância que o compõe. Depende da região, onde existe aquele solo. Preparo para o plantio. Então, aqui nós vamos ver várias formas de plantio, e as formas como eles preparam o solo para esse plantio. Porque nós sabemos que existem regiões mais secas, regiões mais, onde chove mais, regiões mais úmidas, regiões alagadas. E as pessoas que vivem nessas regiões, elas precisam plantar, elas precisam da agricultura. Então, nesse caso, para cada região, para cada tipo de solo, é se utilizado uma forma de plantio. Então, aqui nós vamos ver, por exemplo, a drenagem. A drenagem, ela retira o excesso de água do solo. Então, nós temos certos tipos de plantas que elas, o cultivo delas é com bastante água. Nesse caso, aqui nós temos o exemplo do arroz e do agrião. Eu nunca vi pessoalmente o plantio de arroz, mas já vi em documentários. Eles ficam praticamente no meio da água, parece uma lagoa. Mas nem todas as plantas, elas sobrevivem com tanta água. Tem plantas que precisam de lugar seco, outras precisam de uma terra boa, adubada. Então, nesse caso, quando tem muita água, então, eles praticam a drenagem. Nós temos aqui a irrigação, já é diferente da drenagem. A irrigação é aquela espécie ali de preparo. Se a terra é muito seca, então, ela pode também ser uma terra cultivada. Então, a água para irrigação é bombeada de rios, açudes ou poços e levada até a plantação por valetas ou tubulações. Então, em qualquer região pode se plantar, pode se cultivar. Então, dependendo da forma que a pessoa vai cuidar desse plantio, vai utilizar esses recursos. Então, por exemplo, no Nordeste mesmo, né, no Nordeste tem região muito seca, mas mesmo assim eles conseguem plantar ali verduras, legumes e frutas utilizando a irrigação. A aração. A aração revolve a terra, permite seu arejamento e facilita a entrada de água com sais minerais. Então, aqui na aração, olha o exemplo ali. Através de máquina, eles vão revolvendo a terra, mexendo na terra, tornando essa terra mais fofa, tornando ela mais propícia para receber a água e assim eles poderem cultivar essa terra. E a adubação. Quando o solo fica com falta de sais minerais, então ela precisa ser adubada com fertilizantes. Esses fertilizantes, eles podem ser químicos ou naturais. É muito bom poder adubar a terra com fertilizantes naturais. Mas nem sempre, na maioria das vezes, eles usam mesmo um adubo químico. Em grandes quantidades de terra, eles colocam um adubo químico. Para essa terra poder ter a capacidade de produzir. Porque a terra, ela vai perdendo os sais minerais. Então, ela precisa, assim como a gente precisa de vitaminas, mas a terra também, ela precisa dos sais minerais para ela continuar sendo produtiva. Desertificação. É a mudança do solo fértil em solo arenoso, impróprio para a agricultura. Desertificação é um processo natural da terra. Cerca de 15% da superfície terrestre está sob o risco de desertificação, como nós vimos aqui na nossa imagem. É um processo natural, a terra vai perdendo os seus sais, as suas propriedades e vai deixando de cultivar, deixando de ter plantação. E com isso, ela vai ficando um deserto. A erosão das rochas e do solo. As rochas e os solos, eles sofrem constantes modificações provocadas pela ação do vento, das águas, do calor, do frio e dos seres vivos. No calor, as rochas, elas se dilatam. Lá no frio, elas vão se contraindo. Com o passar do tempo, as rochas se partem. Não sei se vocês já viram esse cenário ali, onde tem muita rocha, aquela região que tem muita rocha, a gente vê muita rocha, né, ali já, os pedaços. Ali é uma ação natural, não foi alguém que foi lá e fez com que elas se partissem, mas é um processo natural, é um processo que acontece com o decorrer do tempo. O vento e a água derrubam árvores, cavam buracos, desgastam as margens dos rios e carregam grandes porções de solo de um lugar para outro. A água do mar e as ondas desgastam as rochas do litoral. A água dos rios cava vales profundos nas rochas e o desgaste das rochas e a remoção das partículas do solo é a erosão. A principal maneira de impedir a erosão do solo é por meio da cobertura vegetal. Então aqui a erosão também é um processo natural. Com o passar do tempo, com o vento, com a chuva, com aquelas chuvas fortes, vai se desgastando as rochas, criando aquelas valas e com isso a gente vê algumas regiões totalmente nesse processo de erosão. Então o que pode impedir, que pode amenizar é o plantio dessa vegetação. É uma vegetação mais rasteira, ela vai cobrir todo o solo, e com isso impede que esse processo venha a desgastar tanto essa área. Então aqui nós vamos para uma atividade fixar essa parte do assunto. Então vocês vão dizer o que é solo, quais são os tipos de solo, qual é o melhor solo para a agricultura. Respondam aí e nós voltamos já já para conferir. Vamos então ver as nossas respostas. O solo é a camada superficial da terra. O tipo de solo nós vimos que é o solo arenoso, que é o solo que tem bastante areia, argiloso, rico em argila, e o úmico, que tem bastante húmus. O melhor solo para a agricultura, como nós vimos, é o solo composto. Ele é o composto de areia, argila e húmus, em quantidades certas. O que é a erosão? Quais agentes da natureza causam a erosão? Marque um X nas frases corretas. A erosão causa a formação de vales profundos. A erosão é o desgaste sofrido pelas rochas e pelo solo. As enchentes desgastam os rios, carregando grandes porções de terra de um lugar para outro. Então vocês vão responder aqui, marcando a resposta certa. E voltamos já já para conferir. Vamos então conferir as nossas respostas. Erosão é o desgaste das rochas e a remoção das partículas do solo. Os agentes da natureza que causam a erosão é o vento, o calor e o frio, as águas das chuvas, dos rios e dos mares. E aqui a resposta certa, a erosão causa a formação de vales profundos. A erosão é o desgaste sofrido pelas rochas e pelo solo. As enchentes desgastam os rios, carregando grandes porções de terra de um lugar para outro. Então se vocês responderam assim, vocês acertaram. Vamos falar então do solo e a vegetação. Nos variados tipos de solo, crescem diferentes espécies de plantas. Um exemplo disso é a mata atlântica. Na mata atlântica, como nós já vimos em documentário ou em reportagem, existe uma variedade muito grande de plantas. Nas regiões amazônicas baixas, denominadas garapés, em determinados meses do ano, o solo é inundado pelas enchentes dos rios, tornando rico em humus. Então quando acontecem essas enchentes, aquela vegetação ali, ela vai apodrecer e com isso vai tornar aquele solo mais fértil. Nas regiões altas, apresenta poucas árvores, isso acontece em decorrência da menor quantidade de humus. Por quê? Porque não é tão alagada quanto a região baixa e com isso não produz tanto humus. Nos solos ricos em humus, como as florestas, cresce uma variedade de planta. Nos solos arenosos, como a caatinga, cresce uma vegetação baixa e espaça. Nós vamos ver que há uma diferença muito grande. Da floresta, onde você vai ver uma variedade de plantas verdes, plantas de vários tipos, já na caatinga, você vai ver uma espécie bem diferente, como nós vamos ver aqui nas nossas imagens. Então o solo do cerrado, ele é rico em minerais de alumínio. As plantas dessa região tem folhas grossas e as flores com pétalas que parecem feitas de cera. Isto por causa do tipo de solo, então ela tem essas características. As árvores, elas são baixas, com caules retorcidos e o pizal cobre o solo, como a gente vê na nossa imagem. Exatamente isso. Essa árvore aqui com esse caule todo retorcido, tem essa vegetação aqui. Não existe a grande quantidade quanto na floresta, existe uma variedade menor. Então essa aqui é a característica da caatinga. Vamos falar então do mangue, que também é muito importante, vocês vão ver porquê. O mangue está situado na Foz dos Rios, que deságua no mar. Ele é lodoso, com muitos sais minerais e pouco oxigênio, e é periodicamente inundado pelas marés. É um processo natural do mangue, essa cheia aí das marés. O manguezal, ele é uma região de transição entre o ambiente terrestre e o costeiro. Por isso, está sempre localizado no litoral. No Brasil, existem 12% de todos os manguezais do mundo. Ele se distribui do Amapá até Santa Catarina, em grandes áreas naturais que vêm sendo destruídos e degradados. Infelizmente, tem acontecido isso com os manguezais. O manguezal, ele é muito importante. Olha só por quê. Ele é muito importante para o meio ambiente, devido à variedade de animais e plantas existentes nele. É no mangue que os peixes, peixes, crustáceos e molúsculos encontram condições ideais para a reprodução. São os manguezais que produzem mais de 95% do alimento que o ser humano pesca no mar. Olha só, então, a importância. Então, no mangue é que existem as condições ideais, adequadas, apropriadas para a reprodução de todas essas espécies. Então, eles vêm para o mangue, tem a sua reprodução ali e depois eles voltam para o mar. E com isso, esse ciclo continua. A destruição dos manguezais afeta a comunidade pesqueira que vive em seu entorno, além de colocar em risco algumas espécies de animais e vegetais em extinção. É exatamente isso que acontece. Se é naquele lugar, se é no mangue que há essa grande reprodução, então, com essa degradação, com essa devastação, é claro que tanto as pessoas que vivem da pesca sofrem, porque diminui essa quantidade, e também é um risco que esses animais sofrem de serem extintos, porque vai diminuindo a sua reprodução. Eles já não encontram mais o local ideal, já não tem esse local apropriado, com tudo o que eles precisam para essa reprodução. Vamos para uma atividade agora de fixação. Então, vocês vão responder qual a importância dos manguezais. Respondam aí e voltamos já já para conferir. Vamos então conferir aqui a nossa resposta. Olha só, eles são importantes porque eles são locais de reprodução e beçário de peixe, molúsculos e crustáceos, sendo responsável pela produção de 95% do que os seres humanos obtêm do mar. Se vocês não responderam exatamente assim, mas se for uma resposta bem parecida, de acordo com o que vocês entenderam, então vocês também acertaram. Vamos para as outras questões. Então, vocês vão aqui relacionar as colunas, de acordo com o que uma tem a ver com a outra. Vocês vão observar aqui, vão fazer essa relação aí, vão ver aqui e respondam aí, voltamos já já para conferir. Vamos então conferir, vamos ver como ficou a resposta aqui. Olha só, o mangue, ele está relacionado a o solo lodoso, a floresta, solo rico em humus, caatinga, solo arenoso e o cerrado, é o solo rico em minerais de alumínio. Se vocês responderam assim, vocês acertaram. Nessa questão aqui, vamos ver que tipo de vegetação se desenvolve nesses solos. No solo rico em humus, no solo arenoso e nos solos ricos em minerais de alumínio. Vocês respondam aí e voltamos já já para conferir. Vamos então conferir nossas respostas. Vamos ver a resposta da letra A. Solo rico em humus é o solo que cresce uma grande variedade de plantas. O solo arenoso cresce uma variedade baixa e esparça. Então aqui, o solo rico em minerais de alumínio, as plantas elas têm folhas grossas e flores com pétalas grossas. As árvores são baixas com caules retorcidos e o capizal cobre o solo. Se vocês responderam assim, vocês acertaram. Vamos então falar da poluição do solo. Assim como a água e o ar, o solo também é afetado pelos resíduos, pelo resíduo das atividades humanas, sendo o principal deles o lixo. Vocês percebem que o lixo é um grande problema no meio ambiente? Ele precisa ser administrado melhor, precisa ter muito cuidado, né? Quando for cuidar do lixo, recolher. Então a gente vê como ele polui o solo, polui o ar, polui o solo. Então as águas. Com a decomposição do lixo surge o chorume que atinge as águas subterrâneas. Esse chorume é um líquido que vai saindo do lixo, né? Quando se acumula, vai passando alguns dias, ele vai soltando esse líquido. Então esse líquido ele vai para o solo, que pode atingir as águas que estão embaixo. A gente viu que tem lençóis freáticos, então ele pode estar perto dessas águas subterrâneas e chegar a poluí-las. Elas também produzem gases que poluem o ar, além de atrair animais que transmitem doenças. Então o lixo, como vê ali, infelizmente a gente vê muito essa forma de se jogar o lixo na natureza. E isso causa uma série de problemas. Atrai animais, atrai insetos, causa doenças, enfim, prejudica toda a população. Mas assim, vendo tudo isso, mas será que o lixo tem que ser tratado dessa forma? Será que não há uma forma de cuidar desse lixo, de fazer com que esse lixo venha a ser recolhido, venha a ser tratado de uma forma que não venha a prejudicar o meio ambiente? Vamos ver então, existe sim, que é através do aterro sanitário. Ele é o local especialmente construído para a deposição do lixo. Nele o lixo é depositado em camadas, que são prensadas e cobertas por terra. Sob o aterro é construído uma base impermeável para evitar que o líquido produzido pelo lixo contamine a água subterrânea. Então aqui nós temos sim uma solução, que é esse aterro. A gente viu que ele é feito, que o lixo é colocado ali, coloca-se camadas, ele é prensado, depois faz uma camada para impermeabilizar, para que esse chorume, aquele líquido que sai, não atingir as águas que estão ali por perto. Então existe sim, o que falta muitas vezes é um planejamento, tanto da prefeitura, quanto das empresas que atuam em diversas regiões, para se conservar, para se manter a natureza mais preservada. E nós também, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, nós também podemos ter atitudes que venham contribuir para que a natureza não venha a sofrer tanto com o dano, com o lixo, com essa poluição. Vamos para mais uma atividade de fixação. Então vocês vão dizer, qual é a principal causa da poluição do solo e por que? A poluição do solo pode causar doenças? O que poderia ser feito para diminuir o problema da poluição do solo? De acordo com a nossa explicação aqui, vocês vão responder aí e voltamos já já para conferir. Vamos então conferir nossas respostas. Então aqui a primeira, a principal causa da poluição do solo é a deposição de lixo. Por quê? Porque com o passar do tempo o lixo se decompõe e produz líquidos que podem contaminar a água subterrânea e também o solo. A poluição do solo pode causar doenças? Sim, pois o lixo depositado no solo atrai animais como ratos e baratas e outros. São muitos insetos e pode causar esse mal aí para a saúde. O que poderia ser feito para diminuir o problema da poluição do solo? A deposição do lixo em aterro sanitário. Como nós vimos, todo aquele processo ali seria a forma ideal, a forma adequada de manter o lixo longe de toda essa exposição, tanto ao solo quanto ao ar, quanto na natureza. Então o aterro serve para isso, para fazer com que o lixo não seja tão prejudicial para a natureza. Encerramos então aqui nossa aula, que é a nossa referência. Nós usamos o livro da coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. Espero que vocês tenham participado da aula, tenham tido um bom aprendizado e tenham gostado. E nós ficamos por aqui e nos encontraremos nas próximas aulas. E nós ficamos por aqui.